Estão gravando. Obrigado. Boa tarde. Marcos Mestre informa, venha comer. Churrasco Gredo do fundo do Marcão. Beleza? Temos aqui de 12, 13, 15, 10, 20, todo o preço. A rua aqui é a estrada de Taipas. 2056, 2056, certo? Venha conhecer a lafala da minha filha Michele. Todas as documentações vêm aqui fazer, fotografia, tirar xerox, tirar currículo, né? Estamos precisando muito de currículo. E venha conhecer o especial de tudo. Nossos irmãos, amigos da família japonesa, beleza? Temos aqui o sacolão em cima. Verde e limão, certo? Verde e limão, não esqueça de estar com nós. Verde e limão, tudo limpinho. Tudo arrumadinho. Não há alimentos aqui estragados. É tudo selecionado. Trabalho é não sem asa, certo? E além de tudo, temos espessaria. Espessaria com meio, pimenta. Pimenta da China, do Japão, da Alemanha. Tem todas as espessarias de outros países aqui com nós aqui. Se não tiver aqui, a gente traz para vocês. Para um pouco a câmera. Isso, fica isso aí, Aline. E temos também a erva. Todas as ervas que vocês precisarem para a dor, para ficar bonito, para ficar jovem, para crescer, entendeu? Para engordar. Temos espessarias de erva. Eu vou filmar para vocês lá. Que está aqui o rapaz comendo aqui, ó. Como é que está o produto? Está ótimo. E você, Carlos? Está muito bom. Eu comei. Está comendo. Beleza? Fica com Deus. Obrigado. Obrigado.